Na Avenida Boqueirão, 2.511, não esqueça o RG, CPF e comprovante de renda para cadastro. Nossa equipe espera por você. Atenção moradores do bairro Guadupira. A Impobiliária Fute apresenta o lançamento da última fase do bairro Paradis Canoas. São terrenos em uma privilegiada região, com pratos e parques. Conheça e aproveite essa oportunidade hoje, das 9h às 17h, no Clube Coladion. Na Avenida Boqueirão, 2.511, não esqueça o RG, CPF e comprovante de renda para cadastro. Nossa equipe espera por você.